E aí, galerinha do mal, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, continuando a nossa maratona Road to Cold War, dessa vez de volta no PS2, né, cara? De volta no PS2, nesse somzinho que quem tiver com fone bom deve estar ouvindo um pi de fundo, peço desculpas, mas é o que tem pra janta nessa imagem um tanto quanto borradinha, porque é a única maneira que eu tenho pra gravar PS2 no momento, mas eu prometo pra vocês aí... Quer dizer, prometeu não, mas sim, eu vou correr pra encontrar uma placa de captura melhor pra consoles antigos como o PS2. E vocês viram aí a vinheta da Rebellion, né, cara? Pois é. Pessoal, vamos jogar hoje este game, Call of Duty World at War Final Fronts. Pra quem não tá acompanhando, não tá sabendo o que tá acontecendo, estamos fazendo aqui no canal a série Road to Cold War, beleza? Road to Black Ops Cold War, em que estamos jogando pelo menos uma missão de todos os codes da Treyarch, pra poder meio que acompanhar essa evolução dessa empresa, que é a empresa responsável pelo Call of Duty Cold War, junto com a Raven Software. Já jogamos aqui Call of Duty 2 Big Red 1, Call of Duty 3, Call of Duty World at War ontem, e hoje vamos ainda jogar... Opa, olha só! Vamos jogar Call of Duty World at War Final Fronts, que foi a versão de World at War para PS2. Porém, não é uma versão simples, tá? O título é diferente justamente porque o jogo é diferente. Call of Duty World at War Final Fronts apresenta uma campanha com uma história bem diferente da história do World at War. Na verdade, ela tem os mesmos personagens, porém, em outras situações. Sinceramente, eu admito que eu não sei dizer se ela é um complemento para o World at War original, ou se ela é só como se fossem fatos alternativos, certo? Não sei dizer, é meio que uma espécie de spin-off, mas na verdade não é. Ele é uma versão do World at War para o PS2 que tem uma história diferente. Na verdade, o jogo inteiro é diferente, é bem diferente, vocês vão ver, beleza? E assim, esse jogo não é feito pela Triark. Vocês viram que é a Rebellion que fez o game. Mas como eu sei que a Rebellion, acredito eu, né, não vou dizer nunca, mas é muito pouco provável que ela vá fazer um próximo COD, porque ela nunca fez outros CODs além disso aí. A Rebellion, por exemplo, é quem está fazendo os jogos Sniper Elite, por exemplo. A Rebellion que faz, se eu não me engano. Então, eu vou mais colocar esse episódio como um bônus, tá, pessoal? Mais como um bônus mesmo, para a gente ver como que era essa versão do World at War para o Final Fronts, para a PS2, que foi o primeiro COD que eu zerei, inclusive. Vamos, então, apertar Start. Deixa a gente ver aqui se tem Memory Card e tal, não sei o quê. Eu realmente não sei dizer, caraca, esse menu é loucura, hein? Esse menu é macabraço, velho. Tá bom, talvez esse menu seja mais macabro do que o World at War original. Talvez. Talvez. Ah, e uma coisa, pessoal, eu já vou deixar bem claro. Não existia, até onde eu pesquisei, nenhum cheat de como... de desbloquear as missões. Então, eu não vou poder escolher a melhor missão aqui, porque não tem como, eu acho. Deixa eu ver aqui rapidão, Gameplay Options. Então, vamos lá, vamos jogar a primeira missão do game, beleza? E, bom, na verdade, é até bom eu não poder escolher a missão, porque eu não lembro praticamente nada da história desse jogo. A última vez que eu zerei ele foi, ah, sei lá, quando eu era criança, cara. Foi o primeiro COD que eu zerei. E eu era criança na época, né? Então, eu não vou saber escolher. Vamos lá. Ahn. Foi por isso que eu me juntei... É difícil traduzir, desculpa. Tá. Tá falando que entrou nos Marines, tal. Opa, riscou. Caraca, primeiro dia em campo, o cara esquece o rifle. É triste, né? Perde o rifle. Putz, mas a primeira missão é basic training, aí não. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa missão aqui de tutorial... Nossa, olha só esse início. Eu vou jogar, então, essa missão de tutorial, e aí a gente volta numa missão de verdade, tá? Dois mil anos depois. Beleza, estamos aqui agora pra valer. Agora é tiro pra valer. Uma das coisas que eu já tava vendo no tutorial é que esse COD, eu acho que foi o primeiro no PS2 que tem o Klimb, que você pode trepar em cima das coisas. E aqui dava pra você correr, só que não tinha animação. Então você corria, mas você só andava rápido pra frente mesmo, com a arma travada. Me incomodou um pouco uma coisa, pessoal. Esse jogo não tem legenda, tá? Mesmo nas opções. Eita, vamos lá. Vamos lá. Vocês vão ver que, novamente, ele usa muito a base do Big Red One com um aimbot fortíssimo do COD 3. E olha, é, pros padrões COD, pros padrões PS2, tá bonito o cenário, né? Seria mais bonito ainda se minha placa de captura fosse boa, mas vocês sabem que não é o caso nessa ocasião. Bom, vamos tentar ir pra frente aqui. Deixa eu carregar. Vamos lá. Não tô vendo os inimigos. Eu só tô mirando e atirando. Ah, eu tenho que proteger um amigo aqui, ó. Que tá com o lança-chama. É o Roybook? É o Anderson. Suave, Anderson. Ixi, esse é seu inimigo. Meu Deus. Eu só vi o uniforme diferenciado. Nossa, joga de volta, joga. Boa. É quadrado que jogava. Ainda igual ao COD 3. Aparentemente, esse jogo, ele se passa antes do World at War original, já que a gente tá num treinamento com os personagens que nós vimos já na guerra do World at War. Interessante, né? Ah lá, ó. Clean Bay. Isso não tinha. No PS2. Uma coisa que eu acabei não lembrando de citar no episódio que a gente jogou o World at War, que foi o anterior, é que muita gente considera, ou pelo menos chama, ou chamava o World at War de Call of Duty 5. Apesar dele não ter o 5 no título. O MW1 ainda tinha, né? O ideal seria nem dizer, chamar ele de Call of Duty 5, porque ele nem se passa no mesmo universo do 1, 2, 3 e 4, né? Que a gente sabe que é os MWs. Uma observação, né? Interessante. Muita gente ainda chama hoje só pro costume. Ih, morreu. Achei que dá pra ir. Bora, bora, bora. Ó, quem que tá aqui, ó? Do World at War? Deixa eu ver. É... O... Oxe, o quê? Price? Não, peraí, agora peraí. Rybuki eu conheço. Polonski. Soldado Price. Ih, Price, que isso aí, mano? Que que tá acontecendo, cara? Você tá no jogo errado, velho. Me dá licença. Vou ficar de sub aqui, porque a área é mais... É mais... Ah, eita, morreu. Mataram o Price, acabou. Pronto, é só isso. Voltou, voltou. E respawnou na Infinity Ward. Essa Thompson deles é diferente. Achei... Achei bonito, achei legal. Pros padrões PS2, claro. Parece até uma imagem fixa. Ó. Eu acho que eles foram sábios em quando fazer... Quando for fazer a versão desse jogo pra PS2, fazer bem diferente da versão de PS3. Porque se eles fizessem, literalmente, ah, vamos tentar contar a mesma história do World at War original com gráfico reduzido. Ia ser muito trash, sabe? Agora, por a história ser diferente do World at War original, isso motiva a galera a deixar de lado o fato do gráfico ser ultrapassado em pleno 2008 e tudo mais, entendeu? Acaba sendo legal no final das contas. Eu acho que é uma ideia boa. Opa, opa. Joga pro... Boa. Calma aí, rapaziada. Ó, vou apertar pra correr aqui, ó. Eu tô correndo. Parece que não, ó. Quer ver, ó? Ó. Tô normal, vou correr. Agora eu tô correndo. Só que não tem animação. É, já é um jogo bem capengadozinho. Mas eu lembro que eu joguei muito, adorei ele muito, cara, na época que eu jogava no PS2. Era bem legal. É bem legal. É um jogo bacana. É que a gente, depois de ver o World at War no vídeo passado, o pessoal até brocha, né? Mas, pô, cara, não é ruim não, mano. E a trilha sonora do World at War original, hein? Beleza, aqui são amigos. Recarrega aí. Boa. Explode aquele esvarril ali? Não. Quem dera. Aí, lançando lança-chama. Boa. E se eu não me engano, esse jogo não tem a campanha soviética. Tem apenas a campanha americana. E parece que tem uma campanha britânica, se não me falha a memória. Eu realmente não posso dizer muito em comparação. Os outros jogos eu falei bem mais, né? Sobre eles em cada vídeo. Mas, realmente, aqui no World at War Final Fronts eu vou mais jogar como se fosse a minha primeira vez, tá, pessoal? Porque, nossa, eu não lembro nada. Eu só lembro que a última missão era no Japão, perto de uns castelos. Que é, inclusive, uma missão bem semelhante à do World at War. Original. Se eu não me engano. Vamos embora. Tem umas missões que são meio que iguais ao World at War original e tem umas extras. Plantar explosivo. Plantado. A primeira missão do World at War, né? Que tinha essas cabaninhas japonesas, que é a Semper Fi. Só que aqui o Miller não foi sequestrado por um japonês que tem o mesmo modelo 3D do Takeo, por exemplo. Vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos entrando. Vamos entrando. E agora? É, pro PS2 não tá ruim não, cara. Pô, esse mar aí de fogo. Pro PS2 não tá ruim não, mano. Então, vamos embora. Entro aqui na casinha. Ai, ai, ai. Nossa, que bala. Ai, não vai pegar ali nem ferrando. Como é que a gente vai passar por aqui, rapaziada? Cês vão abrir? Objetivos. Take out AA Guns. Tão matando ali com fogo ali, ó. Boa, garoto. Então, beleza. Bora. Bora, Polonsky. Rapaziada toda. Roybuki. Morre japonesada. Japonesada. Dead. He's dead. Get free. Vamos lá, get free. Passa por cima. Bom, essa animação de passar por cima pro PS2 é bem legal. Opa. Vamos. Quero agora. Covering fire, claro. O controle tá vibrando só. Caraca, os aviões passando, véi. Caindo não, no mar. Meu Deus. Ah, tem aimbot até aqui? Aí sim. Boa. Tome. Caraca, dá-lhe fogo, hein, viado. Os caras não tinham piedade, não. Beleza? Pode avançar? Vou ter que continuar defendendo. Não, vou ter que continuar defendendo. Vamos embora. Boa, 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 boa. Deu certo, deu certo. Ó a cutscene aí. A música. Ah, cara, joga legal, velho. Nossa, eu vou reserar. Caramba, nossa, mas foi muito curtinho. Ah, eu quero jogar mais uma, mano. Ah, não, não. Se você se permite mais uma, na moral. Foi muito curtinho essa missão, mano. Quero mais uma, velho. Você não é sacanagem. Vai ser episódio de 10 minutos. Aí, ó. As cutscenes também eram diferentes da do World at War original, mas seguiam a mesma ideia. Só que usando imagens reais, né? Era uma fusão, parecia a do World at War com o COD 2, por exemplo. Legal, legal. É, a gente vê que é um jogo mais simples. Tipo, ele não é tão bem elaborado como o COD 3 e o Big Red 1. Parece ser um jogo feito, talvez, ali mais às pressas para poder vir no mesmo dia do World at War original. Sabe, para atender. Mais para ganhar uma graninha a mais, talvez. Mas, é, dá para divertir. Dá para divertir, sim. Opa! E aqui a gente está em outro patamar. Aqui já estamos em outro patamar. Aqui já é bem parecido com a primeira missão do World at War. Com a segunda, desculpa. Ah, na verdade... Ih, peraí. Eu estou achando que eles estão recontando igual do World at War. Já que essa segunda missão é igual à segunda missão de lá. Entrando na praia... Na praia japonesa. Só que de uma maneira mais humilde, né? Diferenciada. Então não deve ser um complemento, não. É só uma visão diferenciada do mesmo game. Entendi, entendi. Meu Deus. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já vou pegar a Thompson, que aqui vai ser close e quarto. Beleza, vamos. Bora, 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 bora. Sai da minha frente. Alguém para a esquerda? Tem. Cuidado. Caramba, 400 balas é muita bala. Ih, jogar um catacuio. Vai lá. Esse jogo era tão simples que ele não tinha nem multiplayer. Lembrando que o Big Red One e o COD 3 possuíam multiplayer no PS2. Esse aqui não possui. É só campanha e já era. Não tinha zombies. Ou seja, foi para ganhar a grana mesmo em cima. Mas não é ruim também. É um port melhor do que muitos outros aí, né? Vou pegar essa arma aqui para dar uma diferenciada. Mostrar outras armas. Type 100. Em resumo, a Binox fez um port melhor nisso aqui do que a Binox, ó. A Rebellion fez um port melhor aqui do que a Binox com o BO3 na antiga geração. Isso é fato. Porque o jogo é bem feito ainda. Vamos usar essa Type 100 aqui só para ver outra arma. Opa. Travadinha. Opa. Bora, bora. Beleza. Recarrega. Não é ruim não, não é ruim não. Ai, ai. Cover, cover. Relaxe. Muita granada, muita granada. Mais uma granada. As granadas aqui são lançadas mais longe. Isso é bom. O COD 2 e o Big Head 1 e o 3. Eles jogavam muito fraquinho a granada. Ela mal andava direito. Só para proteger? Destrua as naval guns. Ixi, mas... Ah, clear the bunker. Então tá, deve fazer parte. Meio confuso essa distribuição de objetivos, mas depois de um tempo você deve pegar o jeito. Tá chegando? Aí, reforço chegando. Boa, garoto. Trocar de volta para Thompson, que eu acho melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Climba. Cinematografia. Bora, bora. Vamos indo. Type 99. Type 99 tem a Type 100 e tem a 99. Ah, é tipo a Arisaka. É a Arisaka, na verdade. Ah, vou ficar com a Arisaka, fio. Type 99, ela se chama aqui. Aham. Morreu. Ela tem baioneta? Não, não tem. É coronhada aqui, não tem facada. Continua sendo coronhada igual nos outros jogos de PS2. A música travou, relaxa. Arr, eu vou morrer. Boa, Roy Book. Obrigado. A artilidade parece que está apenas em frente. Toda vez que o jogo dá um checkpoint, ele dá uma engasgada, né? Estou percebendo. Não, 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 não. Boa. Esse cenário eu acho bonito, mano, esse tipo, esse céu claro assim. Dá pra passar aqui? Dá. Lá em cima. Eu tô achando que esse pá não tá nem... Não é nem riscado esses sons. Eu acho que esse pá é engasgada do port mesmo, que é feito às pressas, mano. O COD 2 mesmo, que eu gravei, o 3, eles não riscavam, tá ligado? Eu acho que é mais um meio mal feito mesmo. É um jogo feito às pressas, fato. Fato e fato. Morreu. Deixa eu ver se tem nada aqui. Ai. Meu Deus, peraí. Perdido, perdido, perdido. Ah, vou cortar por dentro do que fica lá. Bota. Direitinho agora. Beleza. Circulamos, circulamos. Boa. Vai. Vou acabar lá no pente, essa Thompson daqui. Antes, acho que antes era 30. Beleza, tô entrando. E lembrando que tamo controlando o mesmo personagem do World at War original, o Miller. Ixi, Polonski, ajuda aí, viado. Beleza. Cacete. Beleza. Plantou, plantou. Bora, bora, bora. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Run, 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 run. Boa. Parece uma mistura também dessa, da terceira missão com a missão do lança-chama, velho, do World at War. Que é mais pra frente. Missão do lança-chamas que pra mim é a mais difícil no modo veterano. Aquele jogo disparado. Tem que ficar entrando nos bunkers, matando e destruindo as armas. Beleza. Ai, 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 ai. Catacuiu, catacuiu, catacuiu. Mais um catacuiu. Vambora. Trava não, trava não. Nossa, sempre que dá checkpoint trava, velho. Meu Deus, tá bom. Eu já entendi que esse jogo é... É um pouquinho mais humilde. Eu já entendi. Ai, caramba. Aqui tá bonito. Nossa senhora, peraí. Deixa eu até jogar uma granada de fumaça. Sei lá, mano. Meu Deus. Mano. Pegaram em saca agora, que agora vai fritar. Olha. Ali. Bora. Dá pra esfriar daqui? Mais um, mais um, mais um. Mais uma de arissaca. Tome. Recarrega aí. Boa. Vamos. Type 99. Arissaca braba. Boa pra caramba. Boa pra caramba a arma. Beleza. Beleza. Vamos andando. Aqui, ó. Ui, não morreu. Morre. Boa. No scope, brabíssimo. Região... Região close quarter. Morreu. Vamos andando. Vamos andando. Oh, meu Deus. Não foi. Achei que ia nele. Peraí. Alguém na minha direita. Bem fácil esse jogo. Inclusive, em mal morre. É bem... Bem safezinho jogar. Mais pra dar uma relaxadinha. Dá pra se divertir. Vai. Dá pra se divertir. Eu tô gostando de jogar. Só é, mas humilde. É um port de... Pra antiga geração. Então a gente já sabe, geralmente, o que esperar quando... Esse tipo de coisa acontece. Mudar pra Thompson de novo. Close quarto. Vocês estão ligados. Áreas mais fechadas. Vira direitinha. Minha sensibilidade tá baixa mesmo, tá? É melhor pra jogar no PS2 assim. Pelo menos eu que não tenho tanto costume. Mais uma. Planta, filho. Boa. Acabar a munição daqui a pouco, mano. Da minha Thompson. Tocar pra matar a Type-100. Ah, tem uma aqui, ó. Toca aqui, filho. Peraí que vai explodir o bagulho, senão vai dar merda. É... Tem como ir, por favor? Obrigado. Boa trabalho, Marines. Boa trabalho. As forças estão retratando no Inlet. Miller, você faz a honra. Claro. Eu faço as honras. Vambora. Red Beach 3 agora está clara. Continua, Marines. Fechou? É, as missões são bem curtas. Bom, rapaziada. Acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vê que é o jogo mais simples. Ele é um jogo... Não é feito pela Treyarch. Relembrando, ele é feito pela Rebellion. Mas ele adapta a Ura toward a Treyarch. Por mais que não é a Treyarch, eu acho que seria interessante mostrar aqui. Porque, tirando isso, não teria nenhuma chance, nenhum local em que eu poderia mostrar o jogo. Então é mais um vídeo bônus. Beleza? E a gente volta pra valer com os codes da Treyarch novamente. A partir de amanhã, já com Black Ops 1. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi legal. Foi legal. Eu só não lembrava que ele era tão simples. Mas foi legal. Parece um jogo de PSP, mas foi legal. Eu vou ficando por aqui então. É isso aí, manos. Valeu e fui!